A decisão da Justiça, cancelando a flexibilização da taxa de ocupação dos hotéis e liberando as regras rigorosas para os parques temáticos, os eventos e as distâncias hidrominerais, continua repercutindo intensamente nos meios políticos e na esfera judicial. A Federação dos Hotéis e outras três entidades entraram com o pedido de reconsideração na segunda vara da Fazenda Pública da capital, requerendo ao juiz Zé Fensos Zanini uma nova decisão sobre a polêmica matéria e a revisão de sua decisão. A Procuradoria-Geral do Estado também está examinando detalhadamente o recurso que vai impetrar no Tribunal de Justiça de Santa Catarina contra essa decisão de primeiro grau. O protocolo deste recurso deverá acontecer nesta quinta-feira. Ontem, duas manifestações em torno deste tema. Primeiro veio o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, o COFEM, emitindo uma nota oficial no final da tarde de ontem, dando apoio integral às recentes medidas do governador Carlos Moisés da Silva de flexibilização do setor hoteleiro e de outras atividades ligadas ao turismo, portanto, na prática, fazendo restrições à decisão da Justiça Estadual. A nota destaca a importância da manutenção das atividades econômicas mínimas e que já existem protocolos rigorosos aprovados pela Secretaria Estadual da Saúde. Afirma textualmente o COFEM, a retomada da atividade econômica é fundamental para o desenvolvimento de nosso Estado, inclusive durante a pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo que o respeito aos protocolos de saúde e segurança são fundamentais para o retorno dessas atividades. Já a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado pronunciou-se também sobre o tema. Seu presidente, o deputado Ivan Nats, está defendendo uma solução negociada para evitar maiores prejuízos à economia estadual com o que ele classificou de queda de braço entre o segmento turístico e a Justiça Estadual. Afirma que o turismo representa hoje 14% do PIB catarinense e destaca que só o setor de eventos, com médias e microempresas, está totalmente parado há mais de nove meses, emprega cerca de 15 mil pessoas, com mais de 25 milhões acumulados de prejuízos. Entre empregos diretos e indiretos, segundo o parlamentar Ivan Nats, na cadeia do setor turístico, estão envolvidos cerca de 300 mil pessoas. A esperança dos hoteleiros e das demais atividades ligadas ao turismo é de que o Tribunal de Justiça venha modificar a decisão do juiz da Vara da Fazenda Pública aqui da capital. O cenário é de muita confusão e de muita imprecisão, de intranquilidade, porque os empresários não sabem o que fazer com os visitantes, com os turistas, que já se encontram hospedados nos hotéis de Santa Catarina, com taxa de ocupação muito acima dos 30% e 50% fixados na liminar do magistrado. E hoje estaremos aí comemorando a véspera do Natal. Festa das crianças, da boa música e das cores. Festa de mostrar o carinho pelos familiares e pelos amigos com a distribuição de presentes. Já está sendo o Natal totalmente diferente, sem os tradicionais e calorosos abraços e as festas numerosas entre familiares e amigos. Mas é preciso enfrentar esta terrível pandemia. É importante e fundamental virar a página. Não podemos nos abater. O vírus vai passar. Cuide-se todos. Saúde e paz. E um feliz Natal a todos.